E o auxílio emergencial pode ser renovado caso a pandemia de Covid-19 não seja controlada. A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou de um evento virtual com representantes da indústria. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovada. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar, nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje, a expectativa é que está avançando a imunização, mas vamos observar.